A vítima foi identificada como André da Silva, de 42 anos. Ele foi baleado na BR-101, na entrada para o bairro do Jordão, na zona sul do Recife. A PM foi acionada e fez o socorro do rapaz ferido para a Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura. O paciente precisou ser transferido para o Hospital da Restauração. A ambulância foi escoltada por uma viatura do 19º Batalhão. Estava consciente na ambulância, no momento do socorro? Estava um pouco debilitado, com poucas palavras. Chegou a dizer o que aconteceu? Quantos eram? Apenas dois indivíduos numa moto e chegaram de imediato e efetuaram disparos. Não sabe por quê? Não, não sabe por quê, não sabe informar o motivo. Quatro tiros foram disparados. De acordo com a equipe médica, que fez os primeiros socorros, apenas um atingiu ele pelas costas. O DHPP foi acionado para investigar o caso.